Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro super especial, agora há 22 dias das nossas eleições. E nós que estamos acompanhando o desenvolvimento desse processo político, processo eleitoral, vimos ontem dois acontecimentos muito importantes aqui no Brasil. Em primeiro lugar, o reinício do horário eleitoral gratuito para o segundo turno, nas rádios e nas TVs. Em segundo lugar, nós vimos a primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno. Esses dois acontecimentos estão mexendo com as cabeças de todos os analistas que estão observando o processo e também mexendo com as nossas cabeças que estamos acompanhando e tentando fazer uma leitura adicional a tudo aquilo que a gente recebe. O meu propósito hoje aqui é trazer mais alguns pontos, mais algumas análises, mais alguns fatos para ajudar a gente a compreender melhor que estrada é essa que a gente está caminhando até chegarmos no dia 30, o dia das eleições. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. E se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para a gente interagir. Eu sempre faço isso com vocês antes de entrarmos no ar. E convido vocês também, se puderem, a se inscreverem no nosso clube de membros. É uma forma de você ser parceiro do nosso portal e de você estar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, em primeiro lugar, essa campanha eleitoral, ela não teve um início agora para esse segundo turno. Ela não teve início nem no primeiro turno. Essa campanha eleitoral já está sendo desenvolvida aqui no Brasil, ouso a dizer, há décadas. Porque nós temos, através dos grandes veículos de comunicação, uma formatação sobre a ideologia, sobre o entendimento político, sobre personagens da vida política, sobre a economia. Então, quando a gente tem um processo eleitoral, nós temos pessoas que estão disputando essa eleição nesse universo. De um universo absolutamente pré-formatado. A existência de Bolsonaro nesse processo não é surpresa para nenhum analista, como também não é surpresa, em outros países do mundo, o surgimento de alguns personagens, quando você analisa a realidade dessas nações, desses países, dessas sociedades. Aqui no Brasil, do ponto de vista racional, o atual presidente da república não poderia estar disputando a eleição. Por quê? Porque na gestão do nosso país, ele cometeu crimes. Crimes que acarretaram o resultado morte. Crimes por ação e crimes por omissão. Mas por que ele não foi, sofreu impeachment e por que ele não está preso? Porque a opinião pública, de uma maneira geral, na sua ampla maioria, não estava devidamente informada. A opinião pública não estava absolutamente indignada. A opinião pública não forçou, não foi atrás das instituições para que as instituições cumprissem o seu papel. O senhor Augusto Aras nunca foi chamado à sua responsabilidade. O senhor Rodrigo Maia, o senhor Arthur Lira, isso tudo, como eu tenho dito a vocês, dentro de um contexto onde a figura do presidente atual sempre preservou os interesses das classes sociais, ou da classe social que está no topo da pirâmide social. Se vocês têm dúvida, eu sempre gosto de trazer aqui fatos, né? Uma matéria que saiu ontem no Valor Econômico, que nos dá conta dessa situação que é uma grande empulhação que os bolsonaristas não conseguem enxergar, por exemplo, em função de tudo aquilo que eu tenho dito para vocês. Quase com uma lavagem cerebral lenta e sempre progressiva, né? Que explica porque nós temos milhões de pessoas que, mesmo diante de todas as situações que mostram quem é o atual presidente da república, ainda estão com ele. porque existe uma parcela que não foi despertada, né, para a realidade. A matéria diz, cinco maiores bancos dominam 81,4% do mercado de crédito. Lucratividade das instituições sobe 49%, gente, quase 50%, né, em 2021 e volta a patamar pré-pandemia. Ontem eu comentei com vocês, um governo que se apresenta, um personagem que se apresenta antissistema pode estar no poder e estar acarretando, ao mesmo tempo, um enriquecimento desse sistema que ele está dizendo que combate e o empobrecimento do cidadão, o empobrecimento do povo brasileiro, as classes baixas, as classes médias aqui no nosso país ficaram mais empobrecidas no governo Bolsonaro. Nós estamos sendo assaltados cotidianamente, estamos tendo os nossos direitos sociais subtraídos cotidianamente, o nosso bem viver sendo subtraído cotidianamente. No entanto, a figura se apresenta num contexto onde ele não foi desmentido, ele não foi desmascarado ao longo desses quatro anos, foi sempre criticado de uma forma muito subliminar. Quando as pessoas se chocam, olha, a Globo bate muito no Bolsonaro, os dados de agora eleitorais mostram que essas pancadas eram pancadas superficiais, elas não atingiram o âmago e, portanto, o Bolsonaro trafegou durante esses anos todos numa bolha, sempre fazendo as suas campanhas mentirosas, aprofundando conceitos absolutamente nefastos para uma democracia, para o convívio da nossa nação. Isso, ao não ser contestado, criou essa bolha. E agora, no horário eleitoral, ele está apresentando um programa, a campanha dele, para um outro tipo de público ainda mais desatento ainda, tentando fisgar essas pessoas. Bem, compete agora a candidatura de Lula, a candidatura do PT, é combater de uma forma muito eficiente essas propagandas, essas estratégias que estão sendo montadas e que estão em prática, né, e que em 2018 não foram devidamente detectadas. Nós temos uma situação, gente, que além do que diz, o que faz os meios de comunicação, que fazem os meios de comunicação, que é a estrutura de desinformação que passa ali por grandes estruturas político-religiosas. Nós temos figuras que são absolutamente quadros que usam da mentira, que usam do medo, do pânico moral, para iludirem uma parcela do eleitorado. E isso tem funcionado desde sempre aqui no Brasil. Isso não é um fenômeno de agora, não. Mas agora a coisa ficou mais descarada. Hoje, gente, eu até denunciei esse vídeo aqui do Malafaia, denunciei ele lá para o YouTube, mas o YouTube é complicado, né? Eles demoram uma infinidade para poderem fazer algum tipo de coisa, e quando eles fazem, a coisa já contaminou uma parcela da sociedade. Esse vídeo do Malafaia de hoje é um vídeo criminoso, é um vídeo homofóbico, homofóbico, onde ele associa a figura do ex-presidente Lula a uma série de valores morais que as igrejas defendem, que o ex-presidente Lula não defenderia. Ele faz, basicamente, uma guerra. Só nesse texto aqui, o menino não é diferente de menino, é mentira, colocando aqui várias acusações desse ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, que mexe com o sentimento das pessoas, e que não tem a ver com a nossa realidade concreta. O povo brasileiro, hoje, está tão distraído que ele não percebe que essas discussões não interferem em quem é o bom administrador, quais são as prioridades para a educação, para a saúde, o que está acontecendo com o custo de vida aqui no Brasil, o que acontece com a arrecadação de impostos, o que o governo faz com o orçamento da União, por que os bancos continuam a pegar uma fatia gigantesca desse orçamento, que juros são esses que o Brasil paga, por que essas pessoas continuam a espremer o povo brasileiro, espremer o cidadão do nosso país para que eles tenham mais lucro, enfim. E essas igrejas, elas cumprem um papel ideológico muito importante, porque elas não contestam esse tipo de distorção. Eles não fazem uma pregação por uma política social, mas é voltada ao cidadão de uma maneira geral. O cidadão, ele fica apenas lutando individualmente pela uma situação melhor para si, sem compreender que a sociedade toda, nosso país está sendo objeto dessa manipulação, dessa situação toda, tão desfavorável a todos nós. Pois bem, e aí a gente vem até as campanhas eleitorais. A campanha do PT ontem, ela começa, né, vou passar aqui alguns trechos para vocês, colocando o símbolo do PT de uma forma muito discreta, mas apresenta ainda as cores vermelhas com muita ênfase, né, como a gente está vendo nessa abertura aqui. Lula venceu o primeiro turno com a maior votação da história. Aí vai colocando a musiquinha, usa aqui a bandeira do Brasil, né, e depois, mais à frente, coloca algumas pessoas. Um desastre na economia. Eu não gosto, sim, dessa abertura, assim, colocando pessoas com um semblante mais pesado, né. Aí eles vão mudando, eles vão falando da desonestidade aqui do Bolsonaro. Há muitos escândalos de corrupção. O povo cansou e quer mudança. É hora de unir todo mundo. Essa questão do vermelho é uma questão para ser muito bem pensada, gente, porque o estigma que se criou sobre a cor vermelha é um negócio devastador, né. A gente não pode negar isso. Uma das questões mais dramáticas que nós estamos vivendo nesse nosso país foi o sequestro dos nossos símbolos, as nossas cores por essa gente. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela disse que foi perguntada por uma pessoa se ela era lulista ou bolsonarista. E ela disse, olha, eu sou brasileira. Aí, quando ela disse que é brasileira, a pessoa logo intuiu que era bolsonarista, para vocês verem como é que os símbolos estão capitaneados, símbolos nacionais, de uma forma absolutamente criminosa, né. Seja um Brasil melhor, com paz e democracia. Agora é Lula presidente. Meus amigos... Aí o Lula vem, é interessante, ele está com a roupa mais informal, né, e com cores neutras ali. E ele está se apresentando ali de uma maneira muito calma, né, de uma maneira muito positiva, né. A questão é a seguinte, os estigmas já foram criados de maneira tão grande que muitas pessoas, quando aparece ali a figura do ex-presidente Lula, já desligam a televisão, já mudam. Então, é muito importante ele atingir as pessoas que ainda têm essa percepção, essa paciência de analisarem os personagens, as pessoas que estão sendo apresentadas no horário eleitoral. Por esse aspecto, a fala dele está sendo muito propositiva, muito boa, e ele mostra, ele desmistifica uma série de ataques que ele tem sofrido. Agradeço a Deus e a cada um de vocês por essa grande vitória no primeiro turno. Vencemos com a maior votação da história. E tenho certeza de que vamos vencer também o segundo turno para construirmos juntos um tempo de paz, democracia e prosperidade. O atual presidente foi um desastre na economia, debochou da pandemia, trouxe a fome de volta, e hoje milhões de famílias estão endividadas. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou, o país cresceu e chegamos a ser a sexta economia do mundo. Mas eu quero falar do futuro, sobre o que será o Brasil nos próximos quatro anos. Bom, essa parte foi muito boa da propaganda, depois se fala de alguns aspectos formais. Vamos também investir no pequeno e médico no rural, apoiar o empreendedorismo, proteger o nosso meio ambiente. Uma coisa boa é a seguinte, que a fala dele é recheada com imagens. Quando vamos proteger o meio ambiente, aí aparecem as imagens. O programa foi muito bem feito nesse aspecto. de uma plataforma, quero debater o Brasil, mas meu adversário prefere espalhar mentiras e fake news pela internet. Espalhe a verdade. Governei este país durante oito anos e sempre respeitei as famílias. Sancionei a lei da liberdade religiosa, a criação do guia do evangélico e a marcha para Jesus. O nosso projeto é recuperar o Brasil, garantir a democracia e melhorar a vida do povo. Fico feliz em ver que tem cada vez mais gente chegando para o nosso lado. E se você ainda não vem, juntos a nós também, no time da esperança. Quero de novo ser feliz. Então, nesse aspecto, achei a propaganda muito boa essa parte aqui que eles fazem. O que eles usam a mão, né? Que pode ser a arma ou pode ser o Lula, né? Fiz acima da inflação. O Bolsonaro, o desemprego atinge quase 10 milhões de pessoas. Já Lula vai investir em grandes obras para gerar milhões de empregos. Quando o Lula voltar, aí sim a coisa vai mudar. É muito legal colocar as pessoas para cima, né? As pessoas bem-humoradas, assim, aí a campanha fala dos apoios aqui de Simone Tebbit e pega aqui eleitores de Simone e de Ciro Gomes. Eu votei na Simone, mas nesse segundo turno eu vou votar no Lula. O PDT e Ciro Gomes agora estão com o Lula. Eu acabei votando no Ciro no primeiro turno, no segundo eu vou votar no Lula. É meu compromisso, meu dever como cidadão. Gente, então é muito importante, como eu disse para vocês, se fazer, não se perder os votos do primeiro turno e mais do que isso, fazer o discurso, como eu disse para vocês aqui, voltado aos eleitores de Simone Tebbit e de Ciro Gomes. Isso é fundamental para fazer com que esses eleitores venham todos para a candidatura do ex-presidente Lula. Ao final do programa, eles colocam aqui um spot que está sendo colocado de forma separada, mostrando quem, em horário eleitoral, ao longo do dia, mostrando quem de fato é Bolsonaro. Bolsonaro foi um mau militar. Foi preso por indisciplina. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo o que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. A propaganda, ela foi direcionada a isso, a apresentar um aspecto positivo e também fazer uma desmistificação do personagem Bolsonaro. Já o programa de Bolsonaro começa com a musiquinha, o sambinha, Gente, é uma campanha voltada a outro público. O Bolsonaro continua a ser a figura ensandecida nas redes sociais e agora está tentando mostrar um cordeiro. Na verdade, é a pele de cordeiro. O lobo raivoso está por trás. Há imagens de pessoas simples. Isso aí busca uma identificação com o eleitor pobre em nosso país, o eleitor de classe média. Depois o programa fala, ressalta aqui aspectos que o Bolsonaro elegeu muita gente no parlamento. E aí depois ele se apresenta, vocês já devem ter visto, esporte já do Bolsonaro se apresentando como um personagem. É o estelionatário, né gente? Fala a verdade. Alguém que nós vimos no seu plano real de uma maneira e se apresentando na hora eleitoral dessa forma. Primeiramente, agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. As eleições da Câmara, no Senado... Gente, o Bolsonaro, na vida dele, ele nunca deve ter falado desse modo que ele está falando. Depois o programa fala aqui dos apoios que ele recebeu, dos personagens, e aí quando eles apresentam pessoas, tem uma questão muito subliminar. Esse cidadão que está sendo apresentado aqui, prestando depoimento, ele está com o último botão aqui do colarinho dele preso, que identifica muito essa pessoa com evangélicos de uma maneira geral. Essa está sendo a intenção desse programa, de atingir esse público, de fortalecer todos os estigmas contra o ex-presidente Lula, enfim, contra o Partido dos Trabalhadores, e fazer ali uma ação mais eficaz. Esse cara aqui tem nome, tem honra, tem respeito e tem moral. Ficais ao Bolsonaro. No segundo turno nós vamos arrasar. Pois é, gente, isso tudo aí... Aí depois eles colocam um sambinha, dá uma mata aqui no sambinha, né? Vamos lá. A mata acabou, que não vamos não vamos mais. A mata acabou, que não vamos não... Isso para reforçar a ideia que o Bolsonaro seria o antissistema, o cara que está atuando contra tudo aquilo que a gente está vendo aqui no Brasil, que a gente viu e continua a ser praticado aqui no Brasil. Resta saber agora se isso vai ter algum impacto mesmo. Nós vamos ter que acompanhar as próximas pesquisas para a gente poder fazer uma melhor análise. No nosso encontro, mais tarde, eu vou analisar pesquisas com vocês. É uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, mas é necessário porque é uma ferramenta fundamental agora daqui até o dia 30, tá bom? Então, mais tarde espero vocês. Um grande abraço. Espero ter jogado algumas questões aí para a sua compreensão. E vamos seguir em frente, gente. Dia 30, tá logo ali. Tchau.